Música 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 O que é isso? Música 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 Amém 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 Amém. 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 E B, E B, E B, Lá Vamos lá, vamos lá. 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 Amém. 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 Simons! 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 Aalem bahal hemeo ceuxum aki kattet baayveela Aint ne ata veinu me taavarela Vama kether avida atavtaad eva hirveela Taayvegeane kanne kaan ghe awake Mango halu nende Mãngu, calo nennti, Mãngu, calo nennti. Mãngu, calo nennti, calo nennti. Mãngu, calo nennti, Mãngul, calo nennti. Música Amém. 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 Amém.